Me pergunta uma vez por que cê não foge Eu tenho um bala pra trocar com seu bonde Eu sempre sozinho mas nunca me escondo Cuidado mas nem pela tirou de longe Fake beats no meu cell phone Sei que tá aqui no seu headphone Flow tão rapaz Chamo de flash Já cansei de tanto flash Até na escola só parado pro selfie E olha que nem sair da zona leste Olha o problema, arruma o problema Na rua de baixo ninguém se esconde Eu nunca fui o cara que passa o plug Mas já vi mano se vê Ei, ei, ei De fogar nos cap Vroom, vroom, sei que não é certo Esse não vai ser meu hoje Porque já me lhe no pódio Sigo sempre olhando em frente Em pedras no caminhão atrapalha um FM Fake Se eu boto com forção ela Hoje eu não ligo pra opinião de fake De frente só te dedo o punch Choro te pro estuane Pescar 21 é meu ano Na minha frente cê não corre Nunca contei com a sorte O pé do homem é um sony Me perguntam, mas vê por que cê não foge Eu tenho bala pra trocar com seu bonde Tô sempre sozinho mas nunca me escondo Cuidado mais nem pela tira de longe Fake beats no meu cell phone Sei que tá aqui no seu headphone Flow tão rapaz Chamo de flash Já cansei de tanto flash Até na escola só parado pro selfie E olha que nem saiu da zona leste Não é problema, não é problema Na rua de paixão ninguém se esconde Eu nunca fui o cara que passa o plug Mas já vi, mano, se vê ele nisso Me perguntam, mas vê por que cê não foge Eu tenho bala pra trocar com seu bonde Tô sempre sozinho mas nunca me escondo Cuidado mais nem pela tira de longe Fake beats no meu cell phone Sei que tá aqui no seu headphone Flow tão rapaz Chamo de flash Já cansei de tanto flash Até na escola só parado pro selfie E olha que nem saiu da zona leste Não é problema, não é problema Na rua de paixão ninguém se esconde Eu nunca fui o cara que passa o plug Mas já vi, mano, se virrando nisso Eu nunca fui o cara que passa o plug